Onde é que você tá, Blá? Poxa, eu fiquei te esperando, sabia? Ah, você tava trabalhando. Olha, não, tudo bem, mãe, tudo bem. Você nunca pode, né? Você nunca pôde. Só que você ia trabalhar enquanto muita coisa acontecia. Você sabia que eu usava drogas? Que eu era o viciado, você sabia disso? Não, não tô brincando não, mãe. Eu usava, sim. Eu usava e... Eu gostava. Olha, sabe que até era bem legal? Ao menos eu não sentia tanta falta de ser uma mãe. Eu tava quebrado, você nem sabia. Eu sei lá, me responde você, mãe. Por que será que os filhos usam drogas e os pais nunca percebem? Será que é muita esperteza dos filhos? Ou muita falta de atenção dos pais? É, porque vamos combinar, né, mãe? Você nunca reparou em nada. Você nunca se preocupou comigo. Você sempre quer saber do trabalho e do papai. Parece que ele é muito mais importante. Você sempre quer saber dele. Só tem uma coisa, mãe. Ele não te ama. Se toca, mãe, ele nunca te amou. Ele te usou, se aproveitou, te fez engravidar e depois ele deu fora. Olha, é verdade, sim, mãe. Você sabe me dizer onde é que ele tá agora? Sabe? Sabe me dizer se ele não tem outras mulheres? Eu vou falar sim, mãe. Porque é tanta coisa que tá entalada aqui. Você sabia que eu entendi a pressão aos fatores e a origem de idade? Que eu usava maconha e cocaína? Sabia que eu vou a uma reunião de dias drogados duas vezes por semana? Porque eu tenho puta medo de voltar pra essa merda de novo? Sabia que um dia eu já fui um dos melhores alunos da sala? Sabia que eu já tentei suicídio? Cadê você, mãe? Onde é que você tava quando tudo isso aconteceu?